Quer aprender a fazer esse nó que solta sozinho? Você vai pegar a ponta da corda e dar um nó de azelha, que é assim, faz uma aí de volta e dá um nozinho e forma essa orelhinha. O que sobrou da corda eu vou passar pelo lugar em que eu quero puxar e eu vou encaixar nessa orelhinha. Então a gente tem uma espécie de uma orelhinha dupla aqui. Por esse túnel eu vou passar o pedaço que sobrou da corda do outro lado, formando mais uma orelhinha desse lado aqui. Nessa orelhinha eu preciso encaixar mais um nó de azelha. Eu dou mais um nó de azelha, esse pode ter a orelhinha bem curtinha e eu encaixo aqui. Nota feita. Quando está esticado ele fica preso, quando você afrouxa ele solta. Tchau. 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 Tchau.